Muito bem, na sequência, veja o que nós temos aí. O texto prossegue aqui e vem mais um item. Ele é não dado ao vinho, não violento. Aqui nós temos em Tito, tem uma palavra. E 1 Timóteo tem outra, 1 Timóteo apresenta a palavra Plectes e Tito apresenta a palavra Orguilos. O homem violento é o homem brigão, ele é briguento, ele é violento, ele é briguento. E Tito apresenta o homem, a expressão que ele apresenta aqui é referente ao homem que tem o pavio curto, ele estoura fácil. O pastor não pode ter esse perfil. Ele não pode ser brigão, ele não pode ser pavio curto. Eu nasci numa igreja, depois eu saí dessa igreja, mas eu soube da história posterior dessa igreja, essa igreja teve um pastor que quando contrariado batia nas pessoas. Ele batia. Essa igreja chegou num nível de agressividade e violência que, vocês não vão acreditar, que quando tinha assembleia ordinária, o pessoal da delegacia, o delegado mandava uma viatura pra igreja pra ficar na porta. Estou falando. As assembleias ordinárias eram com a viatura na porta. E voava a cadeira, voava, estou falando, ó. Eu saí dessa igreja, consegui sair sem me machucar. Mas era assim. E o pastor era assim. Se o homem que tem esse perfil, pavio curto, estourado, o homem que estoura fácil, que briga, que é briguente, é brigão, esse homem não pode ser pastor também. Veja aí na sequência. O texto prossegue dizendo que ele deve ser cordato, inimigo de contendas e não avarento. O homem cordato, e Tito diz que ele tem que ser pacífico, é o homem que vive de modo gentil, ele trata as pessoas de modo gentil e ele é inimigo de, inimigo de guerras. Ele não vive brigando. Ele é inimigo disso. A palavra maquia significa guerra. Ele é amakos, ele é contra guerras. Ele é pacífico, ele não quer brigas, ele não gosta de brigas. Ele não se mete em brigas. O texto prossegue aí, dizendo que ele, ele deve ser não avarento, ou seja, não amante do dinheiro. Tito fala que ele não deve ser amante de lucros desonestos. Quando nós lemos as pastorais, nós descobrimos por quê? Porque a marca dos falsos mestres é essa. Qual é a marca, quais são as duas marcas dos falsos mestres? A luz da observação das pastorais, do Novo Testamento como um todo, e da história da igreja antiga. Quais são as duas marcas dos falsos mestres? Eles ensinam mentiras com dois objetivos. Obtenção de lucro financeiro e obtenção de favores sexuais. Essas são as duas marcas dos falsos mestres. Eles ensinam a mentira com esses dois objetivos. Ou um e outro, ou um ou outro. Mas sempre estão presentes um desses ou os dois. Obtenção de lucro e obtenção de favores sexuais. Obrigado, pessoal. Obrigado.